Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma corrida do grupo virtual PT Bikers. Vamos de volta para a terceira ronda do nosso campeonato de moto 2. A terceira ronda deste campeonato é a realização no circuito de Mongello, Itália. A passaria é constituída por pilotos muito fortes e muito altos. Certamente iremos ter aqui algumas boas lutas por os lugares mais altos do local. Para mais demora vamos passar para o nosso repórter que está nas boxes para saber o que é que os nossos pilotos esperam para esta corrida. Ora, boa tarde. O Kidd está a chegar nas suas voltas de aquecimento. Vamos tentar falar com ele. Ora, aqui está. Chegou. Uma boa tarde. Com a chegada recente de mais concorrência muito fortíssima, nomeadamente João Lopes e Vlopes, o que esperas para hoje à noite com tanta concorrência e tanta qualidade em condução, muito bons pilotos, o que achas? Dá-nos o tempo para sempre. Boa tarde. Epá, o trabalho está feito. Apesar de saber que a moto precisa de algo mais, depois não treinei como queria durante a semana, devido a estar um pouco de lente, mas pronto, estou a dar tudo em cima da moto. Então agora é fazer o melhor que conseguimos. Enquanto o nosso repórter continua nas boxes para tentar saber o parecer de mais alguns pilotos, os outros começam a fazer-se à pista para fazer as suas voltas de qualificação. As condições meteorológicas do dia 2 não são as mais favoráveis, mas também a chuva veio trazer alguma dinâmica a esta competição. Vamos ver quem é que serão os pilotos que conseguem tirar o melhor partido dos seus setups e das suas motos para fazer uma boa qualificação com estas condições meteorológicas. Vamos voltar de imediato para as boxes, onde o nosso repórter está com mais alguns pilotos para saber o seu parecer quanto a esta corrida. Ora, muito boa tarde. Estamos aqui nas boxes de Jumbo Pes, em três com a sua MV Augusta, onde estão a efetuar dos últimos preparativos para a corrida de hoje à noite. Jumbo, chegado, primeiro que nada, boa tarde. Chegado ao lobby da morte, com tanta concorrência, onde tu próprio e também fortíssimo e um candidato à vitória, o que achas da prova para hoje à noite? Quem achas que poderá ganhar? Quem achas que poderá fazer problemas? Conta-nos um bocadinho a tua perspectiva sobre a corrida de hoje para Mugello. Jumbo, é verdade. E no lobby 1, isto dá-te soar. Vindo no lobby 3, com terceiro lugar, o Ivo teve um andamento muito forte. Depois no lobby 2, conseguiu uma excelente vitória. E agora vamos ver, no lobby 3, tem todo um ritmo muito alto. Possíveis vencedores, pá, muitos podem vencer. Estão lá pilotos muito constantes, num mesmo ritmo, e vamos ver, preparar as melhores afinações ainda. Temos aqui um bocadinho de treininhos para fazer, e, pá, acho que vai ser uma corrida muito engraçada. E estou preparado, estou preparado, para qualquer viver. Obrigado, pá, pá. Bom, vamos. E vamos dando uma vista, dando olhos à nossa grana, enquanto o nosso repórter tenta chegar aos boxes do nosso piloto Evo Lopes. Temos vários pilotos em pista, alguns na sua volta de lançamento. Nós também temos constatado que estas condições meteorológicas não são fáceis, e vários pilotos, com as suas voltas invalidadas, por eles terem os limites da vista. Não é fácil andar assim que ao churro. E vamos voltar de novo ao nosso repórter das boxes, que se encontra neste momento na boxe do piloto Evo Lopes. Bom, por sua vez, nas boxes do Evo Lopes, com 75, aqui foi um bocadinho mais difícil desvenhar, devido aos fãs, que filmaram isto aqui, as boxes, por completo, é quase impossível de cá chegar. O Evo, pelo visto, está a chegar agora, vem agora de uma volta, e acabou de chegar, só de esperar que ele salte da mota. Aqui está, Evo, muito boa tarde. Mais uma vez, chegando ao Lope da Morte, com tanta concorrência, e tu também um grande candidato à vitória, o que achas da concorrência? Fala-nos um bocadinho da tua perspectiva, o que esperas para hoje à noite? Olá a todos. Sim, chegamos ao Lope Principal, ao Lome 1, ao Lope temos muitos minutos rápidos, mas não imbatíveis. Começamos pelo Puff, acho que é muito rápido, mas não tem mostrado habilidade para ganhar, porque duas corridas que fez com o Kidd, não as conseguiu ganhar, é muito rápido, mas na hora da verdade, não o conseguiu. E é por isso que pode ser igual, eu acho que vai estar a lutar pela vitória, mas se a gente, como podemos ser 4 a lutar, eu acho que ele é fraco psicologicamente. Para o Kidd, acho que o Kidd é um piloto que gosta de mandar, gosta de liderar a corrida, e se não for assim, acho que comete erros. Eu acho que ele, todas as corridas que a gente tem visto, acabou por poder entrar desde o início, mas acho que se alguém conseguir tomar essa posição de início, acho que ele vai cometer erros. acho que ele vai cometer erros, vamos ver, é tentar arrancar, porque ele tem o arranque muito forte, e tentar implementar já, que agora não é só o Kidd, que vai estar atrás dele, sou eu e o Akamori, e falando no Akamori, acho que é um dos resultados rápidos que temos, acho que teve falta de consistência, e acho que tem um bocadinho de Gabriel e Samais, agora já sei o campeão do MotoGP, e acho que com isso vai ser a cara dele. Acho que nós temos que ser humildes, e provar que somos os campeões dentro de pista, não fora, não falando, parto por aí, e eu vou estar ao ataque, mesmo se não conseguir, vou pontuar como sempre, e acho que o mais importante também é tirar pontos, a partir da lista, já que somos quatro candidatos ao título, posso acrescentar cinco, porque o Bruno Canaveira pode vir lá, tentar de rápido nos testes, e é isso, acho que o Kidd foi aí, vamos ao ataque, e vamos para ganhar. Vamos de volta à nossa qualificação, onde o Bruno Guest 0 lidera a qualificação, seguido de Evo Lopes, temos o Kidd na terceiro lugar, seguido de MotoJax, também ainda temos alguns pilotos, que não conseguiram marcar o tempo nesta qualificação, faltam alguns minutos para terminar a qualificação, e aí Tammy, a Louın, a Louın, a Louın, a Louyn... A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 O week final da corrida. Mais uma vez um final de corrida muito impressionante. Improprio a cardíacos. Ano de corrida. Sabemos que ambos os pilotos deram a linha da meta muito próximo. Mas agisse em algumas penalizações. Iremos ver se as penalizações durante a corrida irão fazer a diferença sobre o resultado final. E aqui temos a nossa tabela final. Ivo Lopes acaba de ser o vencedor desta corrida. Com João Lopes 33 com mais 40 milésimas. Deve ter alguma penalização. Poucas milésimas, mas acaba por ficar em segundo lugar. Entre segundo lugar temos Bruno Guedes XR. Likida 92 acaba de ficar no quarto lugar. Bilinho no quinto lugar. Arogate no sexto lugar. Motojax no sétimo lugar. Riscas Piel no oitavo lugar. Novo lugar vai para o Bad Boy. No próximo lugar temos o Pantera 21. No décimo primeiro lugar o Homem de Cor. E no décimo segundo lugar o Vilarandelo David. Os três pilotos que acabam por descer para o lobby 2 serão Pantera 21, Homem de Cor e Vilarandelo David. Bem. Vamos sem mais demora para a sala de conferência de imprensa onde temos lá os nossos pilotos João Lopes e Ivo Lopes para as suas respectivas conferências de imprensa pós corrida. Temos em primeiro lugar o João Lopes que vai falar agora. Oswaldo. Na sala de correr ainda muito intensa. Tive um bom arranque. Um quinto segundo mas tive um excelente arranque. Um período de uns dois décimos. Travei muito cedo por causa da precaução. Foi uma volta muito complicada. E Ivo consegue passar na travagem. Manteve ali o ritmo atrás dele. Aumentou logo ali o ritmo muito forte. Consegui ir atrás dele. Vi que distanciámos um bocadinho do terceiro lugar. E foi a corrida toda assim. Toda pumba. E pá. Muito emocionante mesmo. Muito emocionante. Os nervos. Ao mesmo tempo. Calma. E sem palavras. Muito forte. Parabéns. Eu passo a linha. Passo à frente na linha da meta. Mas a linha de finalização. O que veio. No S. Esse palácio passa muito para melhor. É muito interessante a conferência de imprensa de João Lopes. E estamos pontos para ouvir a Evelopes que vai falar neste momento. Com a linha terminada. Conseguimos a vitória. É muito difícil. Mas quando chegamos à vista. E a bola de intenção. Para a questão abaixo. A linha de agrado baixo. E com a qualificação. Certamente sei. Que soube-nos muito agradável. Quando iniciei. Iniciei as primeiras voltas. Conseguimos o terceiro lugar. Podíamos ter conseguido. Conseguimos. Enfrentar o gol. Mas. Mas. Tivemos. Tivemos um erro. Numa volta rápida de vinho. Mas foi bom. Saí em terceiro fim. Tinha a capacidade de esperar. Andar na frente. E para conseguir uma outra hora. Corrido. 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 Abriendo a vantagem. Nas últimas duas voltas. Fomos ao próximo. E eu na última. Foi em fechar ao máximo. Fechar ao máximo. Mas o resultado. Era difícil levantar. Mas era fechar. Na balcamento. Ele podia pôr por dentro. Um pezinho. 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 Assim. Faço. Muito boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.